Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, muito boa noite, é noite de segunda-feira, 28 de novembro do ano de 2016, estamos começando a partir de agora, a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha, você tem a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, a programação transmitida diretamente da rua Rui Barbosa, número 12, aqui no centro de Farroupilha, a uma quadra da Igreja Matriz do município, um final de tarde, logo um início de noite aqui em Farroupilha, tipicamente de inverno, quem diria em pleno dia 28 de novembro, nós estarmos com esse clima, neblina, chuvisco, temperatura na casa dos 18, 19 graus aqui na área central de Farroupilha, mas agora um final de tarde muito parecido com o inverno, mas ainda uma sensação de desconforto, de calor também provocada pela elevação da umidade relativa do ar, e as próximas horas ainda deverão ser marcadas pela instabilidade, o tempo deverá começar a melhorar ao longo do dia de amanhã. O programa Cidade Aberta, às 19 horas e 13 minutos, começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrim, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operário de Farroupilha, mais benefícios para você e a sua família, venha você também para o Círculo Operário de Farroupilha. O programa de hoje vai falar sobre segurança pública, aliás, não há nada mais evidente nos últimos tempos do que o tema segurança pública aqui no Estado, e vamos dizer assim, também pelo Brasil afora. A preocupação é sempre trabalhar a parte preventiva, mas em que pese ainda é necessário muito também trabalhar a parte curativa, como a gente diz, mas aqui em Farroupilha, um projeto que teve as suas origens em Farroupilha, o PROER, o Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas e a Violência, prepara a formatura de mais uma turma no próximo sábado, no Complexo do Parque Cinquentenário, no nosso município. Mais uma turma de alunos estarão fazendo a sua, estará passando pela formatura do PROERD, a sua importância, os principais conteúdos trabalhados pelo PROERD e como depois ele pode se perpetuar e se estender na escola ainda, na família e por extensão na própria sociedade. Nós vamos falar sobre esta temática no programa de hoje, recebendo aqui nos estúdios, o nosso convidado fixo das segundas-feiras, depois de uma turnê pela Europa. Ele está de volta, professor Diego Tormes, depois da turnê europeia. Bem-vindo novamente ao Cidade Aberta. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite para os espectadores. Não foi bem uma turnê, né? Foi só uns diazinhos de estudo. É, uns dias de estudo, mas algumas, sempre rende alguma oportunidade. Passasse-se por aonde? Eu estive em Madrid e em Sevilha, eu fui participar do 15º Congresso Espanhol de Educação Comparada. Certo. Depois vamos falar um pouco sobre educação comparada e Congresso Espanhol. Será que tem muita diferença entre a educação que a Espanha adota e a nossa brasileira? Muita? Um pouco. Um pouco. Um pouco tem. Quero cumprimentar também aqui o Capitão Daniel Tonato. Ele comanda a primeira companhia da Brigada Militar aqui no município de Farroupilha. Capitão Tonato, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio novamente estar aqui no programa para falarmos de segurança pública, que é uma da que a comunidade mais deseja, assim, é uma comunidade mais segura, né? E uma das preocupações mais latentes na nossa comunidade. Então, na data de hoje, nós vamos enaltecer também a questão da formatura do Proer de Alunos, como bem falasse, no sábado agora. Temos o Proer de Paz também. Isso. Amanhã também nós teremos a formatura da primeira turma do Proer de Paz aqui no município. Cinquenta e dois pais irão se formar, que é também uma ação preventiva muito importante da Brigada Militar aqui no município. Com certeza. E daqui a pouco também vai estar conosco aqui ocupando uma das cadeiras, na cadeira do Capitão Tonato, a Sargento Esther, que é uma das instrutoras do Proer de aqui no município de Farrupilha. Ela já está aqui nos estúdios também. Daqui a pouco vai estar conosco falando sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula. Mas, enfim, sábado mais uma formatura do Proer de, nove horas e quarenta e cinco minutos da manhã, complexo do Parque Cinquentenário. Momento dos alunos, professores e dos pais estarem juntos contra drogas e violência? Exatamente. É um momento de formatura, né? É uma cerimônia muito importante do nosso Proerde, que acontecerá agora no sábado. E a nossa Sargento Esther é que faz esse trabalho belíssimo do Proerde aqui no município, levando para os alunos a importância de dizer não às drogas e tem as aulas que ela repassa isso com muita competência e é muito elogiada também perante os professores e os alunos das escolas do município. Então, é uma formatura que nós vamos, digamos assim, enaltecer o trabalho desenvolvido no semestre inteiro pela Sargento Esther. Com certeza. Quantos alunos estarão se formando no sábado? 428 alunos irão se formar agora no Proerde Alunos e onde serão entregues alguns brindes, né, para esses alunos que será também feito um ato muito importante no que diz o somatório de todos os alunos, né, desses 14 anos que aqui em Farropilha, de Proerde, são mais 14 mil alunos formados, né, de todo esse período que se desenvolveu. Certo. Eu me recordo, e isso não é um futuro, um passado, desculpa, muito distante, mas nós tínhamos aqui em Farropilha formaturas de turmas de Proerde de 1.100, 1.200. Se não me fala memória, chegamos a ter até 1.500 alunos sendo formados. Caiu bastante em função de que a brigada sozinha não consegue dar conta da demanda que daqui a pouco é apresentada? Isso. Hoje nós temos a questão da necessidade de efetivo, em virtude dessa falta efetiva, mas hoje é importante destacar que a Sargento Esther está fazendo um trabalho muito bom na área do Proerde Alunos e também nós temos agora, que está em andamento, um projeto estudante-cidadão também, realizado pelo soldado Trevisol e também o Proerde Paz que ele realiza. Então, o projeto estudante-cidadão está abrangendo também uma quantidade grande de alunos, né, e em breve teremos formaturas desse projeto, que envolve também, sim, a comunidade escolar no que tange à prevenção das drogas, né, a questão da indisciplina escolar, né, aquele contato com o aluno que, digamos que é da sétima, oitava e a nona série, e bem como do ensino médio. Então, são palestras dinâmicas, né, com, realizado pelo estudante-cidadão, né, que vem ao encontro do Proerde Alunos, um trabalho muito bem elaborado pela Sargento Esther. O que complementa o outro, esses projetos? Isso, o projeto estudante-cidadão, em virtude, o projeto estudante-cidadão, em virtude da falta efetiva que nós temos, é procurar suprir, né, esses alunos que não seriam em tese buscados com o projeto, com o Proerde, né, que foca os alunos da quinta e sétima série, especialmente. Então, não vejo que está havendo prejuízo, nós estamos com uma quantidade de alunos menor, sim, no Proerde Alunos, mas o projeto estudante-cidadão e Proerde Pais, então, não vejo que é um triângulo, é para absorver, né, essa demanda, a questão da formação e orientação para a vida desses jovens. Claro. Com licença, reduz o Proerde, mas a gente tem os pais e tem estudante-cidadão. Mas o Proerde Pais tinha antes também. É, o Proerde Pais existia, né, em 2015, também, a Esther pode confirmar que ela também esteve à frente do Proerde Pais, formamos pais também. Então, assim, hoje, com a Sargento Estéria, eu estudava Trevisol, eu não vejo que está havendo prejuízo comparando com anos anteriores, porque nós temos o projeto estudante-cidadão, Proerde Pais e Proerde Alunos. Todos estão envolvidos nesse processo de ações preventivas, no que diz a redução de violência e o consumo de drogas nas escolas, ou seja, na família envolvendo os jovens. Professor Diego, vontade dos questionamentos? Eu, primeiro, parabenizar o trabalho que vocês fazem. Em algumas turmas que eu trabalhei nas escolas já, a Sargento, Esther, trabalhou com as minhas turmas também, acho que o projeto é interessante. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não tenho resposta e não é nenhuma crítica em nada. É, se a gente consegue fazer um levantamento, uma percepção da realidade que Farroupilha tem na questão da drogadição e da violência, antes do Proerde e após o Proerde, ou nas comunidades em que há Proerde e nas comunidades em que não há Proerde. A gente consegue perceber isso, algum efeito, tem alguma pesquisa nesse sentido? Lapa da criminalidade. É, eu não sei se seria esse o termo, mas enfim, né? É, enfim, nós não temos esses dados estatísticos, se aumentou a quantidade de usuários de droga ou se diminuiu. O que nós temos é uma pesquisa recente IBGE, agora, realizada com os alunos da oitava série, que foi uma pesquisa realizada em todo o Brasil, todo o Brasil, onde ficou confirmado, que aumentou o consumo de algumas drogas com esses alunos, comparando com o período anterior. Talvez, digamos que em Farroupilha não tenha aumentado, mas essa pesquisa é de nível nacional. Nós aqui, âmbito local, não temos esses dados para dizer se após a implementação do Proerde, esses 14 anos, aumentou ou diminuiu o consumo de drogas e, principalmente, no que diz, aos jovens. Mas é importante destacar que essas ações da brigada são muito elogiadas e cada vez mais demandadas. Demandadas pela interação que se tem com os alunos, envolvimento dos pais, até dos professores, diretores das escolas, aquela proximidade com a comunidade escolar para resolver a questão dos conflitos, até mesmo a violência e até mesmo a ação de repressão, se for o caso, com alguém que esteja consumindo droga ou cometendo algum outro crime nesses ambientes escolares. Certo. Claro que o objetivo, me parece que o grande objetivo do Proerde é ter esses encontros que acontecem semestralmente em sala de aula, a brigada militar vai até a sala de aula, trabalha, eu acredito que não é possível fazer um aprofundamento geral do tema, mas dá uma diretriz, deixa orientações para os alunos, mas não se esgota somente aí, depois tem que ser continuadamente trabalhado, tanto pela escola, quanto pela própria família. Exato, nós temos que pensar que a questão da, da, do uso da droga e a questão comportamental dos alunos, não é só o dever da escola, é o dever da brigada militar, é o dever da família, é o dever de todos, até das entidades também que colaboram nesse processo da segurança pública. A brigada militar é apenas mais um órgão que está para auxiliar, né, nesse processo de, de prevenção da violência, da, da sensação de segurança, as pessoas. Então, é um contexto em que todos devem estar engajados, né, nesse processo de, de prevenção às drogas, à violência e ao combate da violência. Professor Diego, a escola pode realmente contribuir ainda mais na questão da formação do, do seu aluno, do, 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 do cidadão do futuro, trabalhando essa questão violência, violência e criminalidade? As pesquisas todas mostram, onde, comunidades muito violentas, não só no Brasil, mas no mundo todo, comunidades muito violentas. Quando há inserção da escola, ao longo do tempo, né, a qualidade da vida vai mudando e a violência, que na verdade, vai diminuindo naturalmente. Por quê? Porque o processo educacional, ele provoca um choque naquela comunidade, né. Eu não sei se esse termo seria mais adequado, mas uma comunidade. Ele provoca um impacto. Muito mais selvagem, digamos assim, a partir do momento que tem a presença da escola, a escola vai trazer um outro mundo, um outro universo. E isso vai gerando, aqui em Parcopio, nós temos comunidades que, não preciso citar o nome, mas a gente pode mapear a criminalidade, que você sabe melhor do que eu, que antes da escola e depois da escola, a realidade social e econômica também do bairro mudou. Então, a gente sabe que onde há escola, isso realmente traz um reflexo diferente. Claro que as palavras que o capitão usou são verídicas, é uma ação complementar a da escola, assim como a da obrigada é complementar. O processo educativo, ele começa em casa. Em casa. É prerrogativa da família, do pai e da mãe. Não tem dúvidas. Antes de fecharmos esse primeiro bloco, nos conte um pouquinho mais sobre o Congresso Espanhol de Educação. O que eu pude perceber, assim, eu fui apresentar duas pesquisas lá, uma que a gente comparou o sistema educacional argentino com o sistema educacional brasileiro e uma outra sobre os planos de educação do Brasil. Mas todos os países, eles discutem o que nós discutimos, não é? França, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, os países da África, Argentina, vários países. Como botar o aluno na escola? Como fazer o aluno ficar na escola? Como fazer o aluno aprender? Basicamente isso. O problema é que no Brasil, nós temos 54 milhões de alunos para botar na escola, fazer, aprender e aprovar. É mais que a população da Espanha. Então, quando tu começa a olhar o que tem para fazer no Brasil, o universo é muito grande. Quando eu comecei a explicar uma das pesquisas, e eu comecei a comparar a população argentina, só botei os dados da população argentina, em idade escolar, alguns membros de alguns países já ficaram chocados. Quando eu mostrei no Brasil, foi discrepante. O Brasil tem uma população em idade escolar maior que a população de muitos países da Europa, por exemplo. Então, esse congresso, ele serve para a gente apresentar algumas pesquisas, trocar algumas informações e perceber, bom, os problemas que nós temos não são só nossos, é do mundo. Mas sim, nós temos um caminho muito maior, porque eles fizeram algumas tarefas que nós estamos fazendo hoje, eles fizeram isso no século 20, e nós estamos fazendo hoje. Então, são distâncias temporais aí consideráveis. Um comparativo da educação argentina com a educação brasileira, quem está melhor na história? É, é que o sistema é diferente. É diferente. Não dá para comparar, então? Não dá para comparar. Eles estão recém agora, por exemplo, em 2006, com a Lei Nacional da Educação, criando um processo de formação continuada de professores. E nós vivemos isso desde 1996, com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação. Então, nós vivemos dez anos antes. Em compensação, os índices deles são um pouco melhores que os nossos. Então, em alguns quesitos nós vamos para frente, em outros eles vão para frente. Então, não dá para estabelecer uma comparação, esse está melhor, esse está pior. Eles estão diferentes. Em alguns quesitos melhor, em outros pior. A educação latino-americana do sul com a europeia? É, aqui é muito diferente. A Europa vivenciou, antes das guerras, já uma coisa que a gente chama de um estado de bem-estar social. Então, já havia escolas, já havia um sistema de saúde organizado, ainda que não fosse universal. E nós começamos a organizar isso na América Latina depois da década de 70. Um país extremamente endividado, com alta inflação, países com concentração de renda, países sem reforma agrária. E nós começamos a vivenciar essas reformas só na década de 80 e 90. Então, isso impacta também nos recursos disponíveis para financiar a educação. Então, a Espanha, por exemplo, muitos dos serviços educacionais são com co-participação. Ou seja, você tem a merenda na escola, mas o pai tem que pagar um pouco da merenda. Na França também. Nós não. No caso do Brasil, nós temos tudo de graça. Nós temos o material escolar, nós temos a escola, nós temos o transporte, em alguns casos de municípios, um uniforme, inclusive, gratuito. Então, isso para 50 e tantos milhões de pessoas. É uma tarefa muito complicada. Ah, sem considerar o fato de que, no Brasil, todos os estados e municípios são autônomos. Diferente, por exemplo, da Suécia. A Suécia é sempre top nos rankings, mas a Suécia é unificada. Ela só tem a Suécia. Não tem o Estado, que é autônomo, o município, que é autônomo. O Brasil é mais parecido com a Espanha. Cada região tem a sua autonomia. O sistema educacional da Andaluzia, que é no Sul, é de um jeito, do País Basso, que é no Norte, é do outro. Nós temos essas diferenças também para administrar. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, aqui no programa Cidade Aberta. Estamos ao vivo. Você que está nos acompanhando, pode também, pelo Facebook, dirigir o seu questionamento, registrar a sua participação. Facebook, TV Cidade Farroupilha. Você acompanhando ao vivo a nossa programação. São 19 horas e 29 minutos. Horário brasileiro de verão, 18 graus e a temperatura, tempo instável. No final de tarde, aqui em Farroupilha, com apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operário de Farroupilha. A gente volta em seguida falando mais sobre Proer de Segurança Pública. Ah, e também o professor Diego, já, já, vai falar também sobre o impacto do acontecimento do fim de semana, a morte do líder cubano, do ditador cubano Fidel Castro e a influência no mundo. A gente volta em seguida. Um novo Estado, um novo futuro. Nos últimos dois anos, o governo do Estado adotou várias medidas para enfrentar a crise das finanças estaduais. Agora, é preciso dar um passo adiante. Por isso, o governo está propondo o Plano de Modernização do Estado, que envolve mais de 40 medidas. O Plano reduz o número de secretarias, extingue órgãos públicos, diminui benefícios fiscais, cria o calendário para a folha dos servidores e divide os recursos dos poderes com base na arrecadação real. As medidas ajudam a equilibrar as contas públicas e criar um novo Estado com capacidade para prestar melhores serviços na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e na área social. O que está em jogo é o futuro de todos os gaúchos. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. e aí e aí e aí Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos Esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Um novo Estado. Um novo futuro. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado adotou várias medidas para enfrentar a crise das finanças estaduais. Agora, é preciso dar um passo adiante. Por isso, o Governo está propondo o Plano de Modernização do Estado, que envolve mais de 40 medidas. O Plano reduz o número de secretarias, extingue órgãos públicos, diminui benefícios fiscais, cria o calendário para a folha dos servidores e divide os recursos dos poderes com base na arrecadação real. As medidas ajudam a equilibrar as contas públicas e criar um novo Estado, com capacidade para prestar melhores serviços na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e na área social. O que está em jogo é o futuro de todos os gaúchos. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, Canal 14, canal digital da NET, em Farroupilha, ajustando a hora. Agora, 19 horas e 34 minutos, horário brasileiro de verão. O tempo continua instável, cinzento, no final de tarde da segunda, 28 de novembro, aqui em Farroupilha. Cidade Aberta, no ar, pela sua TV Cidade, o nosso Canal 14. E também pelo Facebook, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. Do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E do Círculo Operário de Farroupilha, mais benefícios para você e a sua família. Venha você também para o Círculo Operário de Farroupilha. Já, já nós voltaremos ao assunto com os nossos convidados aqui nos estúdios, mas eu quero trazer uma matéria para você. E essa matéria é complicada. A maioria das pessoas diz que não, eu entendo, tudo bem, tudo tranquilo. Mas, na hora que acontece, todo mundo vai com ó, acaba cutucando. Na última quinta-feira, no Parque dos Pinheiros, aqui em Farroupilha, o assunto do Almoçando com a CICS foi regime de bens. Regime de bens, o reflexo na família, num patrimônio de uma empresa, de uma organização. Enfim, as formas de união, a união estável, a união, comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens. Até que tudo vai bem, tudo tranquilo. Mas, parece que a orientação é sempre, sempre formalizar um contrato. Exatamente. E quem esteve palestrando foi a doutora advogada Marta Barazetti, sócia-proprietária da Zulmar Neves Advocacia. Depois da palestra, ela conversou com a reportagem da TV Cidade e fala mais sobre o tema regime de bens. Vamos acompanhá-la. Os reflexos patrimoniais nas relações afetivas se definem pelos diversos regimes que nós temos, que nós dispomos para adotar para a relação em que nós vamos travar, seja ela um casamento ou uma união estável. E ainda, nós temos diferentes reflexos no que diz respeito ao rompimento por uma vontade das partes ou, então, por um evento morte. Com o advento da lei de 2002, o novo Código Civil, que entrou em vigor desde 2003, cônjuge e convivente, sobrevivente, passaram a condição de herdeiros do falecido, concorrendo com os demais herdeiros. E isso trouxe uma super mudança nas questões patrimoniais, porque acaba que o regime que se aplicou durante a relação na constância do casamento ou da convivência, por ocasião da morte, ele fica comprometido. Ou seja, o episódio, o evento morte, muda muita coisa nas relações, então? Então, a questão patrimonial com esta condição de herdeiro que o cônjuge e o convivente passaram a ter, ele reflete fundamentalmente naquilo que eles desejaram em vida quando adotaram um regime de bens para regrar a questão patrimonial daquela relação afetiva. Você também falou muito durante a exposição da importância de se deixar claras as regras no início de um relacionamento, seja ele de qualquer via, um contrato é sempre um melhor caminho? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós sabemos que para contratar não há necessidade de que seja formal. Então, nós também sabemos que não há a obrigatoriedade de se ter uma condição formal para se caracterizar uma relação. A exceção do casamento, por óbvio que existe todo um regramento, uma formalidade. Mas a convivência, pontualmente falando, não obrigatoriamente há de haver um contrato para que as partes possam ser conviventes. Muitas vezes elas não querem ser conviventes e elas são tidas como conviventes. Então, nada melhor do que contratar sempre. Pode ser no início de uma relação. Quando se trata de um contrato que é declaração de vontades, pode ser durante a relação. Ele pode retroagir. Sem dúvida alguma. Então, aqueles que hoje convivem e ainda desejam regrar, eles têm toda a possibilidade. E o melhor que se tem sempre é contratar. Dificuldades aparecem não no momento em que tudo transcorre naturalmente para a solução. Essas dificuldades aparecem num rompimento destas. E aí um contrato facilita sobremaneira. Um encaminhamento mal colocado, talvez, no início de uma relação, pode daqui a pouco, dependendo do caso, de ter muitos reflexos dentro de uma empresa, por exemplo, de um negócio, de uma organização. Claro que sim. As pessoas travam relações a todo instante, desde sempre. A relação afetiva é uma delas. E isso tudo gera outros reflexos, claro. Sem dúvida. Para concluirmos, Marta, você falava também a respeito das uniões estáveis, dos relacionamentos estáveis. Mudou muito hoje em função da tecnologia e da forma, a definição de uma união estável. Não significa necessariamente uma união estável que o casal ou, enfim, as duas pessoas convivam debaixo do mesmo teto. Claro que não. Não há necessidade de conviver sobre o mesmo teto para que se tenha uma união estável. Assim como nós sabemos hoje, existem casamentos em que as partes moram em cidades distintas. Por questões profissionais, por outras questões, não é isso que determina uma união estável. Então, com todas essas modernidades, como tu falavas, e eu também abordei a questão do namoro, que hoje ele se confunde. Até que ponto é namoro, até que ponto já é união estável. Exatamente. Então, a contratação, retorno a falar, a contratação vai melhor orientar e seguramente minimizar problemas. É um motivo de mais segurança e de clareza também. Claro que sim. Para aqueles que estão diretamente ligados, vinculados e também para outras questões que envolvem a relação dessas partes. Como tu dizias e eu reforcei, nós estamos constantemente travando relações. E aí nós temos relações empresariais, e aí nós temos relações afetivas, e o regramento é o melhor caminho. É, aí está a doutora advogada Marta Barazetti, sócia proprietária da Zumar Neves Advocacia, falando sobre regime de bens. É aquele velho ditado, até que tudo está bem, tudo legal. Agora, quando começa a entrar água no chope, a situação fica bastante complicada. E a orientação da doutora Marta é para que sempre se contratualize, se deixe claras as regras por meio de um contrato. E até, segundo a explicação dela, está muito relativo hoje, o que é uma união estável e o que é, por exemplo, um namoro. Ela bem colocou a questão de que há pessoas que estão convivendo, inclusive fora da mesma cidade, e tem uma relação, um relacionamento amoroso. Então, bastante cuidado com isso, procure um advogado de sua confiança. Voltando aqui para os nossos convidados, o capitão Tonato, comandante da primeira companhia da Brigada Militar em Farroupilha, e também nosso convidado habitual das segundas-feiras, o professor Diego Tormes. Claro que eu não poderia deixar passar em branco essa pergunta, capitão Tonato. Essa questão, regime de bens, problemas de herança, companhia limitada, cai muito na Brigada Militar? A Brigada Militar, ela tem o papel de fazer a sua função 24 horas por dia. Então, nós atendemos muitas demandas da questão de conflito familiar. Conflito. É, seja em virtude da agressão, daí se aplica a Maria da Penha, ou até mesmo de casais que se separaram, né, e tem esse conflito que acaba voltando quando o ex-conjo retorna à residência para, até mesmo, questionar a questão da divisão de bens. Então, são vários conflitos que nós atendemos, né, então é muito interessante essas medidas tomadas de precaução. 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 Prevenção. É prevenção, nesse sentido, para não termos um novo conflito e prejuízo para uma das partes na questão da partilha dos bens. Quando há um entendimento, fica muito mais fácil. Quando se tem pontos e conflitos, já é muito mais difícil buscar uma linha de entendimento, né? Exato. Quando a Brigada Militar atende muitas ocorrências nesse sentido, chega um momento que não tem mais diálogo, né, né, seja no âmbito familiar, né, ou seja, ou até mesmo um contrato de compra e venda, seja que uma das partes não cumpre o contrato, até, muitas vezes, partem para até mesmo uma ocorrência policial, pelo desentendimento que foi um contrato rompido, ou até mesmo a questão da partilha dos bens envolvendo no âmbito da família. Bom, vamos voltar para o PROERD, Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas. A Brigada Militar realiza esse projeto, esse programa em Farroupilha, com o apoio de algumas entidades, de quem está junto no dia a dia. É fundamental lembrar nossos apoiadores do programa PROERD. Nós temos como grandes apoiadores o Mocovi, que nos apoia, a questão da necessidade de ter uma questão financeira para a compra de camisetas, entrega de brindes, até mesmo o gasto mesmo com a formatura na compra do lanche, a distribuição de refrigerante. Então, o PROERD na cerimônia tem gastos e para isso nós temos os apoiadores. Nesse ano nós temos o Mocovi e bem como a Prefeitura Municipal, que está apoiando a causa da Brigada Militar na formatura dos alunos do PROERD. Somente na formatura, o Poder Público, ou também de outra forma, durante o acontecimento do PROERD? Durante o acontecimento do PROERD é muito importante esse treitamento com as escolas, apoio dos professores, na realização das aulas que a Sargento Estera realiza, contato com as diretoras, para ter uma programação do semestre na formatura do PROERD. Ou seja, nós temos a questão financeira na formação dos alunos, que envolve um gasto, mas nós temos também o apoio, também no que diz a realização da preparação do semestre para a formatura do PROERD. Me parece, né, professor Diego, no passado nós tínhamos, há uns quatro anos atrás, o Poder Público Municipal de Farroupilha colaborando bastante com o PROERD. Não só nessa logística, que é importante também agora, como coloca o capitão Tonato, mas o Poder Público também era bastante presente por meio de... Inclusive havia subvenção via orçamento do município para o próprio PROERD. Agora parece que não temos mais essa realidade. Seria importante que o próprio Poder Público também visse, se já faz uma parte, mas talvez avançasse um pouco mais na sua participação, né? É, mudam-se os governos, mudam-se as prioridades, né? Então, a gente tem essa mudança, provavelmente, certamente, essa mudança deve ter tido algum impacto logístico, financeiro, para o PROERD, mas a gente vê que tem outros apoiadores também importantes, né? Às vezes, ficar sempre lamentando para aquele que não está, acho que não é a coisa correta. A gente tem que incentivar aquele que está nos ajudando e buscar outros, né? Já que aquele que saiu, vão pegar outros. Mas eu acho que o PROERD, são 14 anos, né? Aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha. É um evento, é uma atividade que está no nosso calendário escolar já. Quando a gente está nas escolas montando o calendário para o ano seguinte, a gente já se pergunta, quando é que vai ser o PROERD aqui na escola? Vai ser do primeiro semestre, no segundo semestre. Então, isso impacta também nas atividades da escola. Acho que o PROERD devia, se fosse possível, eu sei que há uma série de limitações, né? Mas que cada comunidade que a escola tivesse o PROERD na escola, que tivesse o PROERD de pais em cada comunidade. Que o impacto na casa e na comunidade talvez fosse maior. Evidentemente que o senhor capitão já falou todos os limites que vocês têm, né? Mas o ideal seria isso. Então, se tivéssemos mais apoiadores, no sentido até de ajudar a subsidiar isso, seria interessante porque eu, como professor que já vivenciei o PROERD na sala de aula, os alunos têm aula com a soldada ou com o soldado que está lá, fazem as atividades, discutem e quando chegam em casa a realidade é outra. Então, se cria uma bolha. Aqui é a bolha que nós estamos vendo. A lei, a ordem, como as coisas funcionam. E em casa, na rua do bairro, a coisa é diferente. Aqui a coisa é outra coisa. Então, de repente, se os pais pudessem, seria muito ideal. Claro que a gente tem nossos limites. Queria perguntar também se não existe nenhuma previsão. Eu conheço um pouco do currículo do PROERD, porque, como eu já falei aqui, meus alunos já tiveram o PROERD, graças a Deus. Graças a brigar, aliás. Mas eu queria saber se não existe... Eu vejo que cada vez mais é corriqueiro alguns acidentes, não sei se pode ser chamado assim, de vendavais, alagamentos e etc. Questão da defesa civil. Aqui no Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas têm afetado muito essas questões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu vejo que nós, e eu uso a primeira pessoa, nós, professores, e assim como as crianças, não estamos preparados para esse tipo de coisa. Não sabemos como evacuar uma escola. Eu não sou professor, eu não sei usar um extintor que está ali, se uma escola pega fogo e acontece algo, como aconteceu na Boate Kiss, por exemplo. Eu não sei usar um extintor. Eu não sei se isso caberia no PROERD ou seria em outro projeto, até, de repente, com a defesa civil. Porque isso é importante. Tempos atrás choveu muito em 24 horas, muito mesmo. Teve duas ou três escolas alagadas. Aqui no município. Aqui no município, meia escola, da rede municipal. E faz o quê? Se isso é na sala de aula, no horário de aula. Uma dessas escolas tem uma gigante araucária no pátio da escola. E se essa araucária cai? E se é um vendaval? E se é um vendaval. Qual é o procedimento de evacuação? Muito obrigado. E se é um aviso. Então, assim, claro, o PROERD, eu sei que tem outro viagem. Mas não existe uma possibilidade, ou se já se pensou nisso no futuro, de alguma situação nesse sentido? A Brigada Militar, ela trabalha a questão da polícia ostensiva, preventiva e repressiva, se for o caso. Essa questão mais de vendaval, tempestade, seria mais a parte de busca de salvamento, orientações da defesa civil, talvez, quem sabe, solicitar uma palestra, uma orientação para os alunos. Se caso aconteça um sinistro dessa natureza. Então, não seria a nossa missão, né, da Brigada Militar em si, tratar desse assunto específico. Mas acredito, a defesa civil, o corpo de bombeiros, poderão, nesse sentido, realizar um trabalho que, dessa certa forma, irá ajudar, porque tempestades acontecem, acidentes acontecem, é o clima que estão acontecendo. A gente não tem como cuidar disso. É muito pertinente. Com certeza. Com relação, até para encaminharmos depois a soldado, melhor dizendo, a sargento, Ster vai falar um pouco mais sobre o conteúdo pragmático, trabalhado. Está correto? É conteúdo pragmático? Não, só conteúdo. Só conteúdo. É. O conteúdo trabalhado, então, pelo Proerd, mas o Proerd Paz, ele tem um outro foco de atuação, Capitão Antonato? O Proerd Paz é muito interessante, porque ele trabalha muito também com a família, né? Chama também... Ele vai um pouco mais a fundo. Tem que ter, eu acho, esse Proerd que trabalha o aluno, né? E o Proerd Paz também, eu acho, que faz parte desse processo de trabalhar a questão da consciência, né? E a responsabilidade de que cada aluno tem que ter, né? Porque o pai, tendo o Proerd Paz, ele chegará em casa, ele terá essas orientações para perceber o comportamento do seu próprio filho, né? Qual a atitude e quais são as orientações que ele recebeu nessa formatura do Proerd Paz, que, convenhamos, nós já temos o FIS solicitando o Proerd Paz para 2016, escolas já reservando a questão da formação do Proerd Paz e, do mesmo modo, tem um elogio na questão do Proerd de alunos, que é um trabalho desenvolvido pela Sargenta Ester, que eu quero elogiar e continuo sempre elogiando o empenho dela, a dedicação. Ela faz porque ela gosta, ela gosta muito dessa atividade. E a gente vê uma pessoa fazendo o que ela gosta. A nossa Proerdiana é muito mais produtiva, tem a recompensa, tem o reconhecimento do comando, da Brigada Militar, né? A Sargenta Ester, pelo trabalho que desenvolve. E o Proerd Paz, então, é muito importante. É muito importante fechar esse contexto na questão da prevenção das drogas e orientação. Claro. Eu tenho acompanhado, eu tenho ouvido daqui a pouco em rodas e conversas de pessoas e famílias, enfim, e não quero generalizar, mas eu tenho ouvido alguma coisa nesse sentido de alguns pais, quero chamar a atenção para esse tipo de comportamento, de alguns pais que dizem assim, não, mas imagina, se fizer isso com o meu filho, eu peço para o meu filho, se bater no meu filho, peço para o meu filho dar de volta. Não pode ser uma postura assim. Eu acho que isso vai contra nós vamos estar. É aquele ditado, violência gera violência. Claro, ninguém quer ser saco de pancada, em outras palavras, mas temos que medir muito bem essas atitudes. Então, tem alguns pais que pensam assim, não, se o meu filho... E há uma super proteção para cima dos filhos. Protejam, mas não façam, como disse o professor Diego, não coloquem dentro de uma bolha, que seja uma ilha. também tem que educar, também tem que mostrar, tem que se defender, mas acredito que não é só na porrada. Não, os pais têm que dar o exemplo para o filho, porque o filho tem que confiar no pai, ou na mãe, porque é muito mais fácil educar o teu filho, conversando no diálogo, do que alguém estranho dê essa sugestão para o seu filho fazer alguma coisa que é errada. Então, é muito importante essa proximidade, não incitar a violência. Eu acho que o diálogo, a orientação é fundamental para que tenhamos esse processo de aprendizado no convívio social e em comunidade. Nós sabemos que na escola, o objetivo da escola é a educação. Então, o respeito, o respeito, isso tem que ser muito trabalhado, prevalecer em casa, no âmbito familiar. Com certeza. Capitão Tonato, para arrematarmos o bloco do programa, o seu convite também à comunidade Fagopilhas, claro que sábado é uma solenidade, é uma formatura voltada para os professores, para os alunos, para os pais, as famílias, mas, enfim, a sociedade também é intimada a comparecer lá no complexo do 59. Exatamente. Nós temos todas as partes envolvidas, os alunos, os pais, os professores, as autoridades convidadas, mas é um evento que é aberto ao público. Quem quiser prestigiar esse evento de formatura do ProERD, sinta-se à vontade, pode comparecer no dia 3, no sábado de manhã, para realizarmos essa formatura. Então, eu quero aqui agradecer ao professor também, a da Margo. Obrigado. Vamos estar juntos lá na formatura, né? Nesse programa, na data de hoje. E também dizer que a Brigada tem essas ações preventivas, mas a Brigada trabalha também muito forte a questão repressiva. Isso nós estamos vendo com as várias prisões que nós fizemos nesses últimos dias, e no decorrer do ano. Muito trabalho, então? Muito trabalho na questão repressiva. Nós sabemos que a legislação, de certa forma, ela é branda, né? Mas nós continuamos fazendo nossa missão para tentar atender esse clamor social que pede cada vez mais segurança. O senhor tem de cabeça, talvez, o número de homicídios aqui em Farroupilha, capitão Tonato? Esse ano de 2016, sendo uma falha de memória, já são 15 homicídios e um latrocínio acontecido no município de Farroupilha. Mas nós vejamos que esses dados não são só em Farroupilha, Cachorro do Sul também tem um índice alto. Disparou, disparou. Então, em todo o Brasil, Porto Alegre também, nós estamos acompanhando, talvez, a intolerância e a questão da impunidade para o cometimento desses crimes. A impunidade, acho que é o principal. A impunidade eu vejo em várias formas. A dificuldade de identificar quem cometeu o crime, a dificuldade da legislação de manter preso, quem tem que ficar. Então, são vários fatores que geram essa sensação de insegurança e que pode resultar no aumento da violência. Com certeza. Logo, logo, voltaremos a conversar mais, inclusive, também agora, sobre festas de final de ano, Natal, Ano Novo, comércio a todo momento, enfim. É muito importante tomar cuidado, sempre importante tomar cuidado. Nesta época do ano, me parece que mais ainda. Por enquanto, muito obrigado e até sábado, lá no Complexo do Cinquentenário. Muito obrigado e agradecido pelo convite no programa de hoje. Com certeza. Até logo. Até logo. Professor Diego, só uma manchete. A morte de Fidel Castro. Coloca uma manchete aí para nós. Barbaridade. Esse, acho que é o homem que ajudou a mudar o século XX, né? O homem que ajudou a mudar o século XX. Daqui a pouco, nós voltaremos com o Cidade Aberta. O Capitão Tonato vai continuar conosco, mas dará espaço aqui na bancada, então, para a Sargento Ster, que virá para ocupar a cadeira que, ora, está sendo ocupada pelo Capitão Tonato. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin, e também do Círculo Operário de Farroupilha. Um novo Estado. Um novo futuro. Nos últimos dois anos, o governo do Estado adotou várias medidas para enfrentar a crise das finanças estaduais. Agora, é preciso dar um passo adiante. Por isso, o governo está propondo o Plano de Modernização do Estado, que envolve mais de 40 medidas. O Plano reduz o número de secretarias, extingue órgãos públicos, diminui benefícios fiscais, cria o calendário para a folha dos servidores e divide os recursos dos poderes com base na arrecadação real. As medidas ajudam a equilibrar as contas públicas e criar um novo Estado com capacidade para prestar melhores serviços na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e na área social. O que está em jogo é o futuro de todos os gaúchos. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tem a completa linha de medicamentos. A Círculo Operário de Farroupilha. A Círculo Operário de Farroupilha. Comunidade de Farroupilha. A Círculo Operário de Farroupilha. Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada. Na Júri de Castilhos Esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Um novo Estado. Um novo futuro. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado adotou várias medidas para enfrentar a crise das finanças estaduais. Agora, é preciso dar um passo adiante. Por isso, o Governo está propondo o Plano de Modernização do Estado, que envolve mais de 40 medidas. O Plano reduz o número de secretarias, extingue órgãos públicos, diminui benefícios fiscais, cria o calendário para a folha dos servidores e divide os recursos dos poderes com base na arrecadação real. As medidas ajudam a equilibrar as contas públicas e criar um novo Estado, com capacidade para prestar melhores serviços na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura e na área social. O que está em jogo é o futuro de todos os gaúchos. A hora é agora. Com união e coragem, vamos realizar as mudanças. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também ao vivo pelo Facebook TV Cidade Farroupilha, você tem a oportunidade de nos acompanhar pelo Facebook. Tu com saudades hoje, ninguém ainda comentou pelo Facebook. Deixa aí um registro até o final do programa, para a gente fazer a menção também a você que está nos acompanhando. O programa Cidade Aberta retorna com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e a sua família. Venha você também para o Círculo Operário de Farroupilha. Nosso convidado, o professor Diego Tornes, continua conosco, e agora também se juntando a Sargento Ester, ela que é a instrutora do PROERD aqui em Farroupilha. Se não me falo a memória, ela está desde o início do programa, enquanto instrutora no município. É isso? Boa noite. Eu comecei um pouco depois, né? Um pouco depois. Mas alguns anos já. Sim, já fazem nove anos. Nove anos que estou. Então tem uma bagagem e tanto, né? Sim, com certeza. Como acontecem, Sargento Ester, esses encontros? São dez encontros? Dez encontros. Como eles acontecem? O que é trabalhado resumidamente em cada encontro com os alunos em sala de aula das escolas? Inclusive hoje eu trouxe o Caindo na Real, que é o livro onde a gente trabalha com a gurizada, né? Caindo na Real. Sim, Caindo na Real. Então a gente tem o primeiro encontro, onde vai ter a introdução, a gente fala sobre o programa, tem a apresentação do instrutor, a apresentação do aluno. Posterior, no segundo encontro, a gente já fala sobre o modelo Tomar Decisão, que é onde a gente trabalha bastante em eles decidirem, né? De ter o que o defina, né? Achar o problema. Tomar a decisão. É o ProERD, que a gente chama. Então aí o que acontece? Eles acham o problema, o defina, analisem as opções, e depois o atuo, eles escolheram a opção e avaliar se realmente é a opção correta. E depois a gente tem o terceiro encontro, que a gente fala sobre riscos e consequências. Então a gente sempre combate bem, porque assim, a gente pode ter riscos. Eu sempre dou o primeiro exemplo para eles o seguinte, quando eu fui em 2007 fazer o curso de instrutor do ProERD, eu corri o risco. Eu podia ter sido aprovada ou reprovada. Aí eu sempre brinco com eles, se eu tivesse sido reprovada, eu estaria aqui na sala de aula? Eles disseram, não. Então eu fui aprovada, eu tive o risco, e a consequência qual é que foi positiva, de eu estar na sala de aula. Então por isso a gente pode ter risco, mas a gente tem que saber os riscos que a gente vai ter. E aí nesse, quando a gente tem esse terceiro encontro, tem aí a conversa em família, que agora tem uma nova do livro, que tem a conversa família 1, 2, 3 e 5. Que é onde o que? Eles vão levar o que eles trabalharam no ProERD com a família, eles vão junto com a família conversar, e aí eles vão fazer a atividade. Buscar a construção. Isso. A construção, né? Isso. E aí eles vão ter a fazer a atividade junto. Que aí é o que tem aquela união, né? Aluno, família. Por quê? O que é o ProERD? É o Programa Educacional de Resistência às Drogas. A ONU que é a Brigada Militar, juntamente com a escola, e a família. A família. Então é uma união que é a ONU que o trabalho realmente vai funcionar. E aí o quarto encontro, né, que a gente vai ter, que a gente vai falar muito sobre o quê? Pressão dos colegas. Que é uma coisa muito séria. Aquela coisa que o meu amigo fez, a filha do lado do Beltrão. Ah, tu é covarde. Ah, mas eu não sou covarde. Aí eu sempre digo pra eles, você vai ser covarde se realmente você fizer a coisa errada. Aí você tá sendo covarde. Agora, se você tiver a... É natural para o adolescente, para o adolescente, que ele é esse aceito, né? Então se os outros dizem que se tu não fizer uma coisa, tu não é aceito ao grupo, eles acabam fazendo a... Muito bem, muito bem. Eu falo muito, tem textos sobre isso, e eu passo para eles, ou leio para eles esse texto, e diz assim, ó, não é porque eu quero entrar naquele grupo, eu vou fazer aquilo ali. Mas você tem que ver qual é o grupo que você quer. Qual é o grupo que realmente é ideal. Você seleciona, você escolhe, né? Com certeza. É a decisão do início do... Isso, é o... Tomada de decisão. É, como eu disse pra eles, a tomada de decisão começa e vai até o final, porque vai ter assim, a responsabilidade, eles têm a responsabilidade e a tomada de decisão. Eles vão estar sempre trabalhando isso. Certo. E é muito importante. Lidando com a situação também, né? Quando acontece, como lidar. Como eles fazerem isso ali, né? E aquela coisa assim, a atenção, como eles vão se preparar para uma atenção, porque muitas vezes, assim, ó, até o fato que eu brinco com ele, assim, a pessoa lá, às vezes, cai no chão. Tem pessoas que se desespera, grita e berra. Digo assim, tu não precisa. Então, às vezes, muitas vezes, assim, ó, respira fundo, conta até 10 e... Depois volta, sai do lugar e volta de novo. Desce, se acalmar, né? Então, tem aquela coisa assim, eles terem saber, né, fazer isso. E a base da comunicação. Porque muitas vezes a comunicação não é... Se a comunicação chegar errada, nada funciona, né? Nada funciona. Professor? Professor, sabe, né? Muito bem. Porque se a comunicação não for correta... E aí, continuando também, a comunicação não verbal, que é muito importante, né? Que eu digo sempre, faço uma brincadeira com eles, que é a gente trabalhar com gestos, né? Porque muitas vezes, assim, não adianta tu estar com o cara... Eu estou com o cara de... Fazendo o cara de feliz e estou dizendo que estou triste. Não vai funcionar, né? Então, tu tem que ter aquela comunicação normal e... Espontânea. Sim, espontânea, né? E o nosso amigo bully, né? Que, infelizmente, tem... É pouco, graças a Deus, aqui o índice nas escolas é pouco, mas tem escolas que tem alunos que são excluídos, que são tratados como se fosse, né, de outra espécie, né? Que não são nem considerados como bichos. Então, a gente trabalha. E, por último, a gente faz o quê? A gente faz um compromisso deles. Pra quê? Pra eles se comprometerem. Eles vão botar o nome deles e eles vão assinar. Eles, quantos alunos do ProERD, que se tiverem qualquer situação na escola, como eles vão trabalhar? Porque a gente trabalha... Em termos de comprometimento. Em termos de comprometimento. Então, assim, eles... Como eles vão agir? Então, eles vão relatar para uma pessoa de confiança e eles vão fazer o quê? Manter essa pessoa segura. Vamos dizer que eu isole o Diogo, porque eu sou o cara, achando que sou o cara, né? E eles, como comprometimento, eles vão lá e vão trazer o Diogo perto dele. Pra não deixar de lado. Agora, de tudo isso que foi falado, me parece que é muito importante, até o professor Diego se manifestou. Hoje, preocupa bastante, assim, a questão do coleguismo. Não estou falando do lado bom, mas das influências das amizades. E aí, daqui a pouco, um amigo, uma influência dessas, tem mais impacto sobre o aluno do que um conselho, uma orientação e até uma tomada de decisão da própria família, do próprio pai, da própria mãe, né? Com certeza. Com certeza. Lamentavelmente. É lamentável mesmo, porque eu sempre falo com eles. Porque, muitas vezes, o que o pai e a mãe falam, a pessoa adulta fala, é careta. Mas o amigo falou, você está dito. É retardado, é arcaico, fica com a raça. Sim. Agora, o amigo falou, não está falado, então eu vou fazer como ele. Sim. Então, tem essa... Uma coisa, quantas horas por semana é o curso mesmo? É uma hora. Uma hora. É uma coisa de dizer para os pais, né, se tu me permite. Uhum. O Puerde é uma hora por semana na vida de uma criança, de um adolescente, enfim. Os professores são quatro horas. Uma hora por semana. Os professores são quatro horas por dia. Então, as outras 19 horas do dia, daquele dia que eles tiveram o Puerde, eles são do pai e da mãe. Então, a escola e o Puerde, eles só complementam o processo de educação. O que o pai e a mãe dão à criança, no que se respeita à educação, não é conhecimento técnico, científico, histórico, não isso. Mas a educação é primordial. Não adianta nós. Nós fazemos o Puerde 50 anos e a escola tem os melhores professores. Se em casa, os pais só sabem gritar e fazer o contrário do que a gente diz na escola. É, o que a gente sempre fala, né, de que a educação, ela vem de berço. Exatamente. Cabe à escola ensinar, preparar para a vida. Mas a formação vem da família, né? Exatamente. A escola vai até lapidar um pouco disso, vai introduzir o conhecimento, é nesse sentido. Agora, o berço mesmo é a família, né? Com certeza. E você percebe quando que a família está bem organizada? Sempre, sempre. A estrutura da família é tudo, né? Não tem como. E eu sempre falo com eles, porque assim, é o principal. Quando eu fiz o ano passado o Proer de Pais, né? Que eu conversei bastante com os pais, porque muitas vezes eles não sabem como lidar com várias situações, né? E aí eu sempre digo assim, ó, é o básico. Você chegar para os seus filhos, você... Porque assim, ó, o que o pai tem que ser? Ele tem que ser, além de pai, tem que ser amigo. Ele tem que ser um exemplo. Ele tem que ser um exemplo. Sim, um exemplo e amigo e dar o limite, né? Porque não adianta deixar o filho fazer o que quer, porque vai acontecer quando eu estou de férias do Proerde, que acontece que muitas vezes estou lá na sala de operação e recebo ligações de mães pedindo para que a brigada vá buscar o filho que ele não sabe... O filho com 14 anos que ele não sabe o que fazer. Então, por isso que assim, ó, os pais têm que saber... O pai é pai, mãe é mãe. Então tem que dar o quê? Mas o básico, o que o filho precisa? É o carinho dos pais, é o alimento. É o amor. O amor. Porque assim, ó, é chegar em casa, o pai, por mais que está cansado, como é que foi o teu dia, meu filho, tu está bem? E dá aquele abraço e aquele beijo. E também saber na hora de cobrar, cobrar. Não adianta passar a mão. Quando se fala em cobrar, não significa o ato de surrar, de bater. Mas é de restringir, é de mostrar. É daqui a pouco de privar alguma coisa, mas mostrar o porquê você está privando. E uma coisa que tu deve saber muito melhor que eu, eu acho que quando a gente fala isso, a gente não se remete só a famílias de baixa renda. Isso é famílias de classe média e de renda alta. Porque às vezes tu pode ter toda a tua infraestrutura ao redor, de bens materiais bons, mas a parte do exemplo é a parte afetiva ruim. E o inverso também acontece. Pode ter a casa mais humilde, a casa mais simples, a comida mais humilde na mesa, mas a estrutura emocional está ok. É verdade. E não é uma realidade mesmo. Isso acontece, porque muitas vezes, assim, ó, não é tu mimar o filho dando só bens materiais, que não é... o amor é o essencial. E a família tem que ser unida, a família tem que cuidar. E o que que é assim, ó, nós tivemos um dom, nós tivemos uma bênção de Deus, né? Que é cuidar dos nossos filhos. Então, o que que custa, assim, ó, só ali tu pegar aqueles minutos que tu tem por mais, que muitas vezes a gente sabe que os pais, às vezes, trabalham demais, né? Mas tu tem que ter um minutinho, dois, o quanto tu puder pro teu filho, mas tu tem que dar amor. Amor que a partir desse momento ele vai fazer... A diferença. A diferença sempre. Perfeito. Bom, antes de encerrarmos o programa, agora o professor Diego vai ter que justificar a manchete. A morte de Fidel Castro, o homem que mudou a história do século XX, mudou para melhor, para pior? É, eu coloco o Fidel Castro nessa coisa que é o século XX, né? É difícil de dizer. Junto com pessoas, assim, como o Gorbachev, a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, vários elementos, vários atores, o Mandela, enfim, vários atores que ajudaram a construir o que a gente sabe hoje que é o século XX. Alguns, positivamente, e alguns negativamente, sem sombra de dúvida. Mas ele é tão controverso, ele é tão controverso, que o deputado federal, o Jair Bolsonaro, ele fez manifestações muito negativas em relação ao Fidel Castro, querendo dizer, assim, que, bom, menos um ditador na Terra. Só que o Jair Bolsonaro, ele é um defensor da ditadura militar que existiu no Brasil, que foi tão perseguidora, tão torturadora, tão cerceadora das liberdades quanto é a ditadura cubana. Cuba, em 59, trocou uma ditadura conservadora do Fugêncio e Batista para uma ditadura comunista dos irmãos Castro. Uma coisa é preciso reconhecer que os dados todos mostram, de todas as organizações internacionais, que na ditadura dos irmãos Castro o acesso à saúde e à educação dos cubanos se tornou universal. Ponto. Isso não tem dado que negue isso. Porém, o que se questiona é a que custo. O regime castrista, ele perseguia e matava homossexuais porque era proibido ser homossexual. Eles perseguiam e matavam opositores. Eles cercearam as liberdades de imprensa. Não tem imprensa livre naquele país. A internet, ela é limitada, está começando agora, depois que Fidel Castro saiu do poder em 2006. Então, sim, houve avanços. Mas a que custo? Então, a Cuba foi uma ilha isolada no mundo que durante 50, 60 anos levou as negociações diplomáticas do mundo. Nós estivemos perto de uma guerra nuclear por causa da crise dos mísseis numa ilha deste tamanhinho. Uma ilha menor que em boa parte dos estados do Brasil. Então, por isso que eu digo que Fidel Castro é o homem que ajudou a mudar a história do século XX. Bom, se ela é para melhor ou se ela é para pior, aí depende da perspectiva política de cada um. Particularmente, para mim, eu acho que não tem vida que pague a igualdade. Então, cada vez que a gente precisa matar um ser humano, perseguir alguém e fazer com que seus próprios compatriotas fujam do seu país para um país vizinho em nome da igualdade, eu acho que essa igualdade está saindo cara demais. Também renderia um programa A Morte de Fidel Castro é um enfraquecimento da esquerda latino-americana? Eu acho que não. Não? Não, acho que não. Eu acho que ela fortalece a esquerda latino-americana. Porque veja o quanto é controverso. Sim, foi uma ditadura, mas houve igualdade para a população. Em que pese que tornou todo mundo igualmente pobre, né? Mas houve igualdade no serviço de saúde e de educação. Então, acho que é um gás numa ditadura que está numa ideia que está caindo agora no continente. Perfeito. Bom, eu quero colocar a palavra final a Soldado Sargento. Segunda vez, Soldado. Sargento, externa e instrutora do Proerde aqui no município de Farroupilha. A palavra final à sua disposição. Fique à vontade nas câmeras da TV Cidade. Eu quero convidar toda a comunidade para participar desse grande evento. que é a formatura no sábado, às 9h45. A família também, tenho certeza lá, que os pais, eles sempre estão lá, presentes em massa lá e levam o restante da família, porque é muito importante para a gurizada. Eles já estão... Agora eu estou fazendo um contato nas escolas, entregando as camisetas. Eles já estão... Como se assim parece... Eles já queriam que se fosse ontem, né? A formatura. Mas é muito emocionante. Para mim, maior ainda. Acredito que... Eu estou me despedindo, né? O coração está apertadinho, mas agora realmente me despedindo, porque se tudo der certo, o nosso governo deixar ele, né? Abril, estou me aposentando, então já estou entregando... Mó que lástima! Entregando o meu bastão para a soldada Perdoncini, que vai ser aqui... Soldada Perdoncini. Perdoncini, ela fez o curso do Proerde esse ano e ela vai assumir as turmas. Então, quero agradecer a direção, as professoras lá que me apoiaram de todas as escolas. E eu fiz o trabalho, peguei todos os quinto ano, então nenhum quinto ano ficou de fora. A única coisa que não deu, como só estava eu esse ano, pegar os sétimos anos. Mas nos quinto ano, então nenhuma escola ficou de fora. Eu peguei 15 escolas municipais, uma escola particular e nós temos em nove escolas estaduais. Então, peguei todas as escolas nos quinto ano, então agora esse semestre foi tudo fechado com chave de ouro. As emoções no sábado pela manhã, eu também estarei lá no Complexo do Parque Cinquentenário. Tive a honra de ser convidado pela Brigada Militar também para ser o mestre de cerimônias. Vamos lá. É verdade. Vamos estar lá. Sexta-feira à noite, o Natal em Nova Milano e sábado pela manhã, lá no Complexo do Parque Cinquentenário. Haja voz, hein? Estaremos lá, né? Porque também meu filho está em Nova Milano, né? É, olha, juntos então. Você nos prestigia em Nova Milano e prestigiu vocês lá. Ok. Professor Diego Tormes também, mais uma vez, obrigado pela presença e até segunda da semana que vem. Até segunda. Se não houver nenhum roteiro pela... Não, não valeu. Pela América, pela África, pela África, tudo tranquilo. Até o final do ano, fica aqui no Tó. Tá bom, então. Valeu, então. Obrigado. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade. Nós vamos assim nos encaminhando para a reta final do programa Cidade Aberta. Antes disso, eu quero trazer para vocês é clima de inferno quase, né? É, olha o dia. 18 graus, céu cinzento. Olha aí como é que está a farroupilha neste horário. Gente, nós temos focos de nevoeiro, de neblina em farroupilha nesse momento. A situação, então, algum chuvisco também. E a meteorologia prevê que deva continuar assim, pelo menos ainda também durante o dia de amanhã, imagens do momento, a câmera aberta da nossa TV Cidade. Antes de encerrar o programa, eu quero convidar todos vocês também, porque amanhã o programa será especialíssimo. Nós vamos ter aqui o Senair Gomes da Silva, que é empresário, nosso convidado habitual das terças-feiras. E vai estar conosco o empresário Jaime Lourande, diretor da Plascos, Itália, aqui em farroupilha. E o Jaime Lourande teve o privilégio de ser um em 250 convidados de todo o mundo que estiveram com o Papa Francisco há poucos dias em Roma, no Vaticano. Então, uma experiência bastante produtiva que certamente o Jaime Lourande vai nos relatar, até porque ele também faz parte da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. E o Jaime Lourande foi no encontro com o Papa e também tinha algumas propostas inclusive de conversar com a sua santidade. E o Jaime mora em Caxias do Sul, tem a sua empresa aqui no município de farroupilha. Portanto, imperdível o programa. E para finalizar o programa, definitivamente, não percam, na sequência, vem aí um programa muito especial, eu vou estar com vocês também, o Neitempi Delfiló. Nós vamos estar mostrando um pouquinho da cultura, evidenciando a cultura, as tradições, os costumes italianos aqui em farroupilha, lá direto da casa do grupo cultural Neitempi Delfiló. Aliás, esse programa também que está sendo da TV Cidade, exportado, liberado, mandado, mundo afora para, ou farroupilha afora, para a RCC, ou seja, a Rede Comunidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, diversas emissoras de televisão vão estar reproduzindo esse programa gravado aqui no município de Farrupe, portanto, mostrando a nossa cultura. Então, ficamos por aqui, esteme em salute, graça, na boa noite, uma boa noite a todos, até amanhã. Tchau,